Olá e bem-vindos a mais este episódio de Mitologia. Hoje, contaremos o nascimento de Artemis, a deusa da lua e da caça, e também protetora da natureza selvagem. E contaremos também um de seus mitos mais famosos. Exausta, apoiou-se sobre um rochedo e deixou os olhos passearem ao acaso. O lugar era tão estéreo e distante que, provavelmente, a vingativa Hera não teria notícia do seu paradeiro. E assim aconteceu. Ortígia, ilha deserta e flutuante, aceitou Latona, a mais meiga, a mais clemente das deusas, com ela, os filhos que trazia no ventre, frutos de sua relação com Zeus, marido da ciumenta Hera. No sexto dia do mês, nasceu Artemis, a virgem púdica. No sétimo, seu irmão Apolo. Então a ilha de Ortígia mudou de nome, passou a chamar-se Delos, a brilhante. Tão logo pôde, Artemis procurou seu grande pai, o rei do Olimpo, e suplicou-lhe, não joias, nem adornos, nem atrativos, mas curta túnica, que pudesse cobrir seu corpo esbelto, sapatos de caçadora, aljava, flechas e arco. E mais, quis a virgindade eterna, abundância de nomes, e um grandioso séquito de oceânidas e ninfas. E por fim, entregue-me às montanhas. Então, a deusa se muda para a região montanhosa da Arcádia, onde passa a dedicar-se a sua atividade favorita, a caça. Todavia, a Artemis não é apenas caçadora. Ela é a protetora dos animais quando que castiga severamente aqueles que ousam maltratar os filhotes e fêmeas em gestação. Nesse sentido, é também a protetora da juventude em todas as formas de vida, inclusive a humana. No mito de Acteão e Artemis, é importante notar que Artemis é uma deusa voltada à natureza. A escolha dela pela virgindade é porque ela não pode jamais ser violada ou violentada. Cada vez que isso acontece, principalmente por um mortal, a deusa da natureza vai punir o homem de forma implacável. Os cães estão quietos e imudecidos como se uma força maior lhes tivesse entolido o ímpeto. Os olhos tristes fixam-se nas mãos e nos gestos do centauro Quirão, que sofregadamente continua o trabalho. Algumas horas depois, está pronta a escultura. Quirão deixa-se ficar ao lado dos cães e, juntos calados pela mesma dor, louvam a imagem do infeliz Acteão, agora tornado eterno. E por muitos e muitos anos, quando em seus momentos de solidão, o centauro contemplar essa estátua, recordará como tudo começou. Aristeu e Autônue tiveram um filho, Acteão, que por vários motivos não podiam criar. Assim, procuraram Quirão e pediram-lhe que cuidasse do recém-nascido. O centauro encheu-se de alegria, tomou a criança como se fosse seu próprio filho e educou-a com todo o seu amor. Acteão cresceu e aprendeu muitas coisas com o pai adotivo. Sadio e alegre, belo e forte, o jovem passava sempre horas e horas caçando nas florestas. Levava sempre consigo sua fiel matilha. Certo dia, depois de muito caminhar, chegou a um lugar que lhe era desconhecido. O vale da Gargáfia, próximo à fonte de Partênio. Enquanto os cães descansavam, os olhos de Acteão percorriam livremente o local. E, de repente, sofreram maravilhoso impacto. A bela Ártenes e suas companheiras banhavam-se nuas nas águas da fonte. Acteão procurou ocultar-se por trás de uma das pedras, para usufruir mais calmamente do esplêndido espetáculo. Algo aconteceu. Um ruído, talvez. Um pressentimento fez Ártenes desconfiar que estava sendo observada, e surpreendeu o jovem caçador em sua ousadia. Acteão estava deslumbrado com a beleza da deusa. Ártenes, enfurecida, porque um mortal se atrever a contemplar sua nudez impenetrável. Foram poucos instantes de silêncio, mas suficientes para fazer crescer o ódio no peito da Virgem Deusa. Na mesma fonte, que há pouco se banhava, mergulhou a mão e atirou algumas gotas na cabeça de Acteão, e transformou-o num servo. Em seguida, atiçou contra o caçador sua própria matilha. Enlouquecidos e sem reconhecer o próprio dono, os cães investiram contra o servo, que derrubaram e estraçalharam com incrível violência. Por fim, acalmaram-se. Abandonaram o local à procura de seu dono. Latindo, ivando e gemendo, correram desesperados pelas florestas, com os dentes ainda manchados do sangue de Acteão. Muitas horas se passaram até que, cansados e desorganizados, os animais chegaram à caverna. Ao vê-los, Quirão não precisou de explicações. Só restava esculpir a estátua. Acteão pagou. Pela sua heresia, ele cometeu heresia. Não se pode observar, principalmente, uma deusa que jurou a virgindade eterna, é como se ela fosse imaculada. Portanto, mesmo o olhar seria considerado, ou é considerado, mitologicamente falando, um ato de afronta aos deuses. Por isso, ele teve que ser punido tão severamente. Só para o registro, uma das maravilhas do mundo antigo, das sete originais maravilhas do mundo, foi o templo de Ártemis, em Éfeso, atual Turquia. Ele foi destruído. Primeiro, ele foi construído e foi queimado por alguém que se julgava ser maior do que a própria deusa. Ele foi reconstruído. E, finalmente, com as invasões religiosas e o cristianismo, ele foi completamente destruído. Dizem que suas colunas foram utilizadas para a construção da Catedral da Mesquita, em Istambul. E, mais uma vez, eu agradeço por terem assistido e ficado até o final de mais um episódio de Mitologia, Verdade e Fantasia, que deverá voltar em breve com um novo mito. Eu sou Daniel Nobre. Até a próxima. Tchau. Tchau.